Ei, você está cansado de pagar caro por Robux? Então você precisa conhecer a Flop Robux. Na Flop Robux você encontra Robux mais barato e de forma super confiável. E tem mais, com o código XP você ganha até 5% de desconto na sua compra. Então não perca tempo, acesse agora na descrição a Flop Robux e aproveite com segurança e economia. Corre, seus Robux estão te esperando com desconto. Flop Robux é o lugar certo para comprar. Vou estar explicando a vocês como pegar 26 itens vermelho de graça no Roblox disponível ainda este ano. São 3 eventos antigos do Roblox disponível e muito fácil de fazer. Se você conseguir pegar os itens ou não, comente para informar certo as próximas pessoas que vier assistir o vídeo. Como os eventos são um pouco antigos galera, os itens podem sair a qualquer momento, certo? Então se você não pegou algum desses itens, recomendo muito você correr para pegar porque os itens podem sair a qualquer momento. Agora sem muita enrolação, vamos começar. O primeiro mapa galera, se chama Mansão of Ord. Nesse mapa você consegue ganhar 5 itens de graça galera, colocando 5 códigos em um NPC. Antigamente você resgatava promo codes do Roblox no próprio site do Roblox né? Mas agora galera, está um pouco diferente. Os promo codes para você estar resgatando é nos eventos oficial do próprio Roblox. Então você vem aqui neste NPC, certo? E você vai ter que digitar alguns códigos para ganhar alguns itens. O primeiro item galera, é uma bolsa. O nome do código se chama ArtistaFX. O segundo item galera, as coisas explodem. O terceiro item, para você ganhar, você tem que colocar o código calçadão, certo? O quarto item, para você ganhar, você tem que digitar o código assistente de partículas. E o último e quinto item galera, você precisa digitar o código brilhos. Os códigos que você precisa escrever é em inglês, certo? Eu falei o traduzido, mas você tem que escrever em inglês. É só escrever certinho, com letra maiúscula e com letras minúsculas. E depois clicar em resgatar os promo códigos e pronto, você ganha os itens de graça. Todos os códigos galera, vai estar na descrição do vídeo para vocês. O segundo mapa se chama Selva Livre galera. É um mapa chinês do Roblox, que está disponível ainda, certo? Nesse mapa galera, você ganha 4 itens de graça. É um personagem que vem com o cabelo branco e uma espada, certo? Um objeto de brinde, muito top. E dois itens de costa. Para você ganhar galera, todos os itens do evento, você precisa de pontos dentro do jogo. E com esses pontos, você resgata os itens. Os pontos são os robôs que vão estar espalhados pelo jogo, certo? Então basta apenas coletar esses robôs. Você acumula os pontos, que é a quantidade de comprar o item. Abre a loja e simplesmente resgata os itens de graça. O processo de ganhar os itens grátis nesse mapa, é através desta maneira. É muito fácil galera. Terceiro mapa também é muito fácil. Não vai levar nem 5 minutos para você conseguir coletar esse item. Que se chama o mapa da Puma galera. Nesse mapa, você ganha um chapéu vermelho com a logo da Puma. O evento é antigo. De vez em quando, dá algumas atualizadas. Porém, ainda está disponível galera. Para você ganhar o item. E é muito fácil velho. Simplesmente, você só precisa completar o tutorial. E pronto, é basicamente isso. Entrou no mapa, termina o tutorial básico. Quando você entra no mapa pela primeira vez. E pronto, você resgata já o item de graça automaticamente. O quarto mapa galera, se chama Luobu Mystery Box Hunting. Nesse mapa galera, você pode estar ganhando 2 avatares e uma flor de graça. É um evento bem antigo no Roblox, certo? Mas você consegue estar resgatando esses itens ainda. Para ganhar os itens galera, você precisa coletar 20 caixas espalhado pelo mapa. Coletando 12 caixas galera, você consegue estar resgatando já a flor para a tua conta do Roblox. E pegando galera, 20 caixas, você consegue estar resgatando os avatares de graça, certo? Algumas caixas você consegue ver e você consegue coletar. E outras caixas você não consegue ver e não consegue coletar. Para você conseguir ver essas caixas ocultas galera, você precisa que seu amigo envie essas localizações dessas caixas para você. Caso você não tenha amigos na sua conta do Roblox. Você não tem nenhum amigo e tudo mais. É só você adicionar as pessoas que estão dentro do servidor. As pessoas vão acabar aceitando você. Você pede as localizações das peças que estão faltando para você. Ela tem a peça, ela simplesmente envia para você a localização. E pronto, você consegue estar pegando aí a caixa, certo? Foi esse o processo que eu fiz nessa conta alta aqui para mostrar para vocês. Então eu simplesmente mandei amizade para todo mundo. Fiquei pedindo também a localização das caixas. Quem tinha as localizações ficou mandando para mim. E simplesmente foi desbloqueando para eu conseguir enxergar as caixas. Quando eu consegui as 20 localizações, que é das 20 caixas. Eu simplesmente fui pegando um atrás do outro. É desse jeito que se pega os itens grátis nesse mapa, galera. Quando você coletar as 20 caixas, agora vem um desafio nesse mapa. Como é um evento bem antigo, galera. Os criadores deste mapa colocaram os itens embaixo do mapa. Para ninguém pegar. O que eu acho muita sacanagem, velho. Mas como a gente é brasileiro, sempre arruma um jeito de tentar conseguir pegar os itens, né? Então você vem mais ou menos aqui, neste local, certo? Nessa posição. Você equipa vários itens para você tentar bugar o seu avatar. E você também fica andando para frente ou se não para baixo. Tenta bugar a sua câmera. Para você tentar atravessar, galera, a parede invisível. Se não, você ia atravessar o chão para você ir para debaixo do mapa. Quando você conseguir, galera, aí o negócio tem que ser rápido. Você abre o inventário e equipa um item que você voa. Por exemplo, uma vassoura. Você equipa a vassoura para você não morrer no void, certo? Se você fez tudo isso e você conseguiu. É GG, meu amigo. É só você ir até os itens e você coletar. Muito simples e muito fácil, galera. O avatar, infelizmente, você só pode ganhar um. Então, você vai ter que escolher o avatar masculino ou o avatar feminino. Um dos dois você vai ter que escolher. Você simplesmente escolhe, coleta e pronto. Muito fácil. E a flor vai estar aqui na direita, bem pertinho também. Você vai e coleta ele. Muito fácil. Esse é o processo de você ganhar os itens de graça nesse mapa, galera. Que está um pouco antigo, bugado, certo? Mas, ainda assim, tem como você conseguir pegar esses itens ainda em 2024. Provavelmente, vai estar disponível ainda nos próximos anos também. Recomendo muito você correr para pegar, se caso você não tem. Porque os criadores são meio sacanagem, né? Às vezes, eles podem simplesmente deletar esses itens do mapa. E nunca mais a gente não vai ter como pegar, né? Colocar embaixo do mapa, a gente consegue ainda pegar. Então, recomendo muito você correr enquanto ainda está disponível, né? Porque pode sair a qualquer momento. Agora, galera. Para finalizar, tem uns itens grátis de catálogo. Se você filtrar e pegar apenas itens vermelhos, galera. Você vai conseguir um total de 24 itens grátis vermelhos só no catálogo. Tem chapéu, tem cabelo e roupas 3D, tá certo? Que você consegue só no catálogo. Claro que no passado existia muito mais itens vermelhos de graça. Porém, infelizmente, galera. Todos esses itens saíram. E só restaram esses como eu mostrei para vocês aqui no vídeo, certo? Eu espero que você tenha conseguido pegar aí os itens. Eu espero que eu tenha te ajudado, certo? Deixa o like para fortalecer que ajuda bastante. Tamo junto. Vejo vocês nos próximos vídeos. É nóis! Tchau!